Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista. Hoje para comentar o resultado da B2W, BTOA 3, empresa só com ações ordinárias diferentes da Lame, que é a controladora com 60 e poucos por cento da operação. A operação, responde aqui, corresponde à operação online das lojas americanas, o que inclui ali Submarino e outras marcas que a gente vai ver durante o andamento da análise. Eu aconselho a assistir acompanhado do vídeo da Lame 4, isso porque eu não vejo ganho em ficar repetindo o que foi dito no outro vídeo e mais do que isso, as análises são complementares, mesmo com a decisão de investimento sendo independente. Então acho que vale a pena ver o vídeo da Lame e na sequência o vídeo da B2W justamente para ter uma noção de como funciona esse encaixe entre as duas. As operações que compõem a empresa estão na tela. E é isso justamente que eu disse que a gente ia ver. A gente vê ali os aplicativos bem populares, com uma base de usuários ativos de 36 milhões, é bem positivo isso, especialmente para essa operação que é completamente basicamente online. Durante a apresentação da teleconferência foram dados alguns outros dados que não foram dados durante a apresentação da loja americana, isso que eu achei bem interessante. Primeiro deles, o Americana Mais, que é justamente a ideia de um Amazon Prime brasileiro, então serviço de assinatura que te dá direito a alguns outros serviços e entrega mais rápido e por aí vai. Acho que é uma adição interessante na operação. Os dados das da Americanas Mercado na Tela, que é justamente aquele serviço mais focado, estilo Whole Foods, novamente, tem aí um padrão, tem aí um paralelo com a Amazon e a operação com a Whole Foods, então assim, não explorado também durante a teleconferência da loja americana e não é o tipo de operação trivial, porque eu estou lidando ali com artigos que estão pressionados por data de expiração, então frutas, verduras, legumes, alimento em geral, torna essa operação um pouco mais complexa a Whole Foods da Amazon, dá uma ideia justamente, a Whole Foods com a Amazon, dá uma ideia ali justamente da dificuldade de implementar esse tipo de operação, acho que vai ser interessante acompanhar isso nos próximos períodos. Um pouco mais de informação sobre a Letys, meio que startup de suporte logístico, três novos fulfillment centers para 3P, para artigos de terceiros sendo vendidos pelas plataformas da Americanas, quase que eu falo a Amazon, 200 hubs no total, tem a Letys, só para dar uma ideia de tamanho, 5 mil lojas com o ship from store, onde eu uso a loja das americanas como um hub logístico, 27,5 milhares de veículos, incluindo bicicletas ainda, como meios de transporte desse tipo de serviço de entrega. Um pouco mais de detalhe do O2O, que nada mais é do que o Omnichannel deles, que eles chamam de O2O, está aí na tela para quem quiser pausar, gostei, ele tem um pouquinho mais de informação do que a gente viu na loja das americanas, acho estranho que eles exploram um pouco esse nível de aprofundamento de informação, o foco do release, da apresentação muito focada do release, e da apresentação da operação muito focada em GMV, em vendas totais, em número de sellers, em sortimentos, que nada mais é do que o SKU, o número de itens ali, eu acho isso daí um pouco estranho, deixar zero foco no resultado, não é muito, eu entendo que é importante para a empresa esse crescimento, e essa habilidade que ela tem de vender mais, mas eu acho que aquilo ali não pode ser simplesmente separado do resultado econômico financeiro, que é algo que fica mais difícil de encontrar, eles falam um pouco disso, afetado, vou falar um pouco nos detalhes do começo da apresentação, mas basicamente é isso, a empresa é afetada positivamente pela pandemia, o que é mais do que esperado, a gente vê um crescimento do GMV de 56,2% e on-year, bem positivo, da receita líquida 58,5% e on-year, também bem positivo, o EBITDA com um crescimento mais forte ainda, 65,7%, o que mostra justamente a diferença do benefício que ela teve frente a lojas americanas, que é a operação consolidada como um todo, a margem vai para 9,5% versus 9,1%, então assim, tem uma melhoria de margem diferente da lojas americanas nesse período, então claramente ele é benefício da operação ser online, o prejuízo tem uma redução, uma redução de 64,1%, uma redução relevante, não incomoda como membro da loja dos americanos, uma vez que eu sou o suporte da operação principal, porém, como uma operação separada, eu acho um tanto quanto problemático ter esse tipo de incapacidade ali de gerar um lucro mais agressivo, especialmente no momento que é muito positivo para ela, que tem um suporte muito positivo para tudo quanto é operação online, o caixa líquido forte, então assim, endividamento não é problemático para efeitos de solvência, a capacidade dela de cumprir a capacidade dela de cumprir as obrigações financeiras, o reflexo dessa operação toda, desse operacional todo, a gente, o resultado, a gente vê no preço do ativo que descasa ali das lojas americanas com a pandemia, a gente vê que logo ali em março ele começa a descasar, eles vêm muito acompanhados até aquele período, quando a gente pega ele desde outubro, novembro de 2019, aí ele descasa ali durante esse período mais próximo da pandemia, justamente porque o online fica comparativamente mais positivo frente à operação consolidada como um todo, eu não vejo como problemático o investimento na Lame, como eu falei no vídeo passado, ainda assim eu prefiro o revarejo, mas não pegaria a operação offline separado, a operação, desculpa, online separado, claramente funciona de uma forma simbiótica online e offline, não à toa, essa daqui acaba dando prejuízo, enquanto a loja americana tem um resultado líquido mais positivo, o Walmart é um caso emblemático disso da mistura do online e offline, de como isso pode ser positivo como um conjunto, a capilaridade faz toda a diferença nesse tipo de operação, da operação online, então ela acaba sendo dependente ali simbióticamente da operação da Lame, e a operação mesmo em situação favorável, como eu disse, continua no prejuízo, que para o acionista final desse tipo de operação não é propriamente a coisa mais positiva do mundo, vale a decisão, fica valendo a decisão de investimento da lojas americanas, da Lame 4, e eu não tenho nenhum interesse nesse ativo separadamente, isso basicamente finaliza a análise, um feliz ano novo para todo mundo, é o último vídeo do ano, dia 31, dúvida? eu estou sempre no Instagram, é o Rob Investigo, sim, só ir lá falar comigo, não tem qualquer problema de responder direct message, isso inclui dia 31, dia 1, estou direto aqui, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, um grande, feliz, maravilhoso ano novo para todo mundo, e que venha 2021, um grande abraço!